Pango é pango, sempre desanda Se bebe, solta a fanga Peida e borra a tanga Pango é pango, sempre desanda E aquilo que não é pra ser tipo Solta esplana Pango é pango, sempre desanda Se bebe, solta a fanga Peida e borra a tanga Pango é pango, sempre desanda E aquilo que não é pra ser tipo Solta esplana E vacilo, não sabe se conter Só chora que paga a milha Sem sigilo, encosta a cama e contê Se não tô certo, o errado é que registro o correto Só aprendo mais, sem falar demais Estando quieto Se não sabe, bebe, bebe leite Sem pra falar groselha, cata a ideia E o papo aceite É só que eu acho Chape vira macho Tumulto estraga a festa Deixa o clima pra baixo Fora outras que também Deu uma bola Fala demais e não se cala Tá quebrada, rala Se é registrado Logo é cobrado Não souber desenrolar Certeza vai tá enrolado Vira um malandrão Cheio de razão Agir na emoção Com vacilação Paga de brabão Mas se tromba com o bonde do Zé Bedeu Certeza te falo se fudeu Pango é pango Sempre desanda Se bebe e solta a franga Peida e borra a franga Pango é pango Sempre desanda E aquilo que não é pra ser dito Solta e esplana Pango é pango Sempre desanda Se bebe e solta a franga Peida e borra a tanga Pango é pango Sempre desanda E aquilo que não é pra ser dito Solta e esplana Em casa, bate na mulher, acelera a mãe, é ignorante com o pivete Na rua só atrasa, quebra, se o crime pega na madeira, já quebra Os humilde sem maldade, fala grosso, os que é periculoso, peida fino Com as pessoas que é do bem, é o mau garoto, depois viu que azedou, é o bom menino Só arrasta e se arrasta, até com os rasta, teve um basta, já não abraça É o famoso caçador de bochicho, em vez de atrás uns bicho Adoro o inguisso, com ele já tô a risco, é por minha conta e risco Por isso que quando avisto, já mudo o meu caminho Com ele já tô a risco, é por minha conta e risco Por isso que quando avisto, já mudo o meu caminho Se adianta atrasando o trabalhador, é bandidão e arrogante com os humilde Rouba no ponto de ônibus pelo amor, faz moiar, quebrada, arrasta o crime Se adianta atrasando o trabalhador, é bandidão e arrogante com os humilde Rouba no ponto de ônibus pelo amor, faz moiar, quebrada, arrasta o crime Pango é pango, sem pintes anda, se bebe solta franga, peida e borra tanga Pango é pango, sem pintes anda, aquilo que não é pra ser dito, só desplanda Pango é pango, sem pintes anda, se bebe solta franga, peida e borra tanga Pango é pango, sem pintes anda, é aquilo que não é pra ser dito, só desplanda Se adianta atrasando o trabalhador, é bandidão e arrogante com os humilde Rouba no ponto de ônibus pelo amor, faz moiar, quebrada, arrasta o crime Se adianta atrasando o trabalhador, é bandidão e arrogante com os humilde Rouba no ponto de ônibus pelo amor, faz moiar, quebrada, arrasta o crime Rouba no ponto de ônibus pelo amor, faz moiar, quebrada, arrasta o crime Rouba no ponto de ônibus pelo amor, faz moiar, quebrada, arrasta o crime